As produções de cinema já fazem parte da rotina de cataguases. Você tem visto isso ao longo desta semana aqui no Jornal Minas. Pois é, é comum por lá as equipes de trabalho ocuparem as ruas e as casas da cidade em busca dos melhores cenários para as produções. Muita gente acompanha esse movimento de longe, um pouquinho desconfiado. Já outros estão envolvidos no processo de produção, na frente e atrás das câmeras. Na nossa série especial de hoje, você vai conhecer moradores de cataguases, que são gente de cinema. Sai daí, moleque! O que é que houve? Uma manga. Manga não fura o pé? Foi um caco de vidro. O que é que tu leva para a escola? Não dá, todo mundo viu você me batendo. Então eu te deixo na esquina, perto da escola. Mas a gente é inimigo. O cineasta Glauber Rocha dizia que para fazer um filme, basta uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Bem, para uma produção complexa que envolve milhões de reais, a situação vai muito além disso. É preciso pensar desde os equipamentos até o contato com o dono do espaço onde o filme é rodado. Eu sou de Naref, seu reflexo. Fernando, ao contrário. Achei que você tinha problemas. Então eu vim ajudar. Ai, que burro! Eu tenho um duplo! Fernando! Estou falando sozinho, meu filho? Não, estou falando comigo mesmo. Cataguases tem pouco mais de 74 mil habitantes. No meio dessa gente, não faltam atores, produtores, figurantes, foquistas, eletricistas e todas as demais funções técnicas do cinema. Quem quer trabalhar com a sétima arte não precisa necessariamente ir para Belo Horizonte ou para o eixo Rio-São Paulo. Todo o processo de produção está aqui nessa terra. As mãos debilitadas pelo tempo ainda arriscam tirar algumas notas no piano. A arte sempre fez parte da vida de Dona Luisa. Essa senhora de 82 anos alimentava um hobby, o teatro. O curioso é que o rosto dela só apareceu nas películas há pouco tempo, quando ela tinha 79 anos. Oh, vem aí, Goutinho. Meu neto. E essa é sua filha? Ah, que beleza. Vamos, Goutinho. Minha avó era pianista. Então tinha sempre aquela... no meio da arte, né? A gente viveu sempre no meio de artes. Para poder... e a gente tinha sempre aquele gosto pela... eu sempre gostei muito do teatro. Meu avô também sempre gostou. Sabe, papai também. O hotel e a casa de Dona Luisa serviram de cenário para o curta Minha Mãe Chamava Tereza. Obrigada por me emprestar a casa. Obrigada. As pessoas da cidade estão acostumadas não só a ver os filmes, mas como eles são feitos. E sempre que podem, contribuem para as gravações. Na época que eles foram rodar o filme Estive em Lisboa e Lembra de Você, me procuraram para saber se eu poderia alugar a minha casa. A minha casa tem muitos objetos interessantes, eu acho. Porque todo filme que é rodado aqui em Cataguás, eles pegam meus objetos para a produção. O enfermezinho de uma figa, um mal parido tentando me enganar. É sua piada! Estão batendo demais nele. José Zé só sossega quando apanha. No cinema eu tive várias experiências. Eu entrei como vídeo assiste, fiz um making-off de um filme do meu pé de Laranja Lima. Juliano é maquinista. Ele conduz a câmera que corre no trilho para dar movimento à cena. No currículo, perdeu as contas dos filmes que já trabalhou. E aí peguei uns meninos nossos aqui da cidade também, comecei a trabalhar com eles. E hoje a gente já tem um menino que é eletricista, que já está assinando como chefe de elétrica. E eu na maquinária, já tem uns outros meninos que a gente está sempre dando apoio, base. Em alguns filmes a gente pega cabeça de equipe, outros quando não dá para ser cabeça de equipe, a gente trabalha com suporte, faz assistência e várias coisas. A gente é bem adaptável às equipes. Kaká é uma das responsáveis pelos mínimos detalhes de produção do filme. Ela respira cinema desde adolescente. Como produtora experiente, fez trabalhos até no exterior. Mas ela não sai da terra onde nasceu e onde tem o privilégio de trabalhar com uma atividade tão criativa. A gente já viajou para Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, a gente foi a Portugal. E eu acredito que Cataguases, apesar de ser uma cidade pequena, a cidade tem respondido a esse movimento. Então assim, a cidade está adaptada com essa função na rua, a gente fechando rua, a gente pedindo apoio para as produções. Então é uma cidade que também já assimilou esse movimento. Uma cidade que amplia suas fronteiras para o mundo e traz oportunidades ilimitadas para seus moradores. Cenários e vidas que cabem nas telas das mais diversas produções. Cataguases é a nossa raiz aqui. A gente vai como folha, vai para longe, viagem com o vento, mas volta de novo para vir para cá para a terra de novo. A gente vai como folha, vai para longe, viagem com o vento, mas volta de novo para a terra de novo.